Música Tecnologia no céu, tradições na terra. Foi assim comemorado na base aérea dos Afonsos o dia da aviação de transporte e o aniversário do Correio Aéreo Nacional. Além de homenagens aos veteranos e imposição da medalha mérito operacional Nero Moura, a solenidade teve a presença de aeronaves históricas e até do avião do voo pioneiro do Correio Aéreo Nacional, realizado em 1931. Já os modelos mais modernos demonstraram capacidades como o lançamento múltiplo de cargas e paraquedistas, voo a baixa altitude, reabastecimento de aeronaves de caça, combate a incêndios e uso de flares, que são iscas utilizadas para enganar mísseis guiados por calor. Tudo isso como uma mostra da versatilidade da aviação de transporte. A aviação de transporte, ela está sempre pronta para ser empregada na hora que o Brasil precisar, na hora que a sociedade precisar. E é isso que a gente gosta de fazer. A TV A TV A TV A TV Legenda Adriana Zanotto